Cadê você, face de querubim, língua de fogo, dente de brasa, saliva de saraiva, voz de trovão, rajada de vulcão, labareda de glória, faísca de poder, sapato de fogo, braseiro de jovar, dá lugar aí, maçarico de Deus! Eu trabalho todo dia, não é porque gosto não, é só com medo de mexer com coisa errada e ser preso. Imagina o caba preso num calor desse sem ventilador. E o ruim quando o cara é preso é um repórter que chega pra entrevistar os presos aí fala assim Na tarde desta segunda-feira foi apresentado a este destacamento de polícia este jovem que estava circulando em um veículo com documentação irregular e também não possuía carteira nacional de habilitação. A condução foi apresentada pela guarnição do Tenente Vieira, popularmente conhecido como Fuscão Preto, acompanhado do Cabo Silva, popularmente conhecido como Mão de Onça, e também do soldado Jimmy Cliff. Segundo a polícia, o jovem se evadiu desta guarnição ao ser dada a determinação de parada, onde assim se iniciou uma presseguição policial, onde os agentes logrou o êxito em abordá-lo e detê-lo. Aí filma o cara assim com a cara toda quebrada, toda lascada aí. Ele está um pouco machucado e vai explicar o motivo desses hematomas. Aí ele diz... Eu caí numa caixa d'água, ó doido. Foi paia. Eu correndo da polícia, aí larguei a moto assim, subi numa caixa d'água, caixa d'água, quebrou, eu caí, ó doido. Que viagem paia, ó véi. Aí o rap olha só pra sacanear, sai índice assim, caixa d'água o quê, moço? Isso aí foi um pau que ele pegou mais muito. É por isso que eu trabalho todo dia, né, cara? Porque ser preso deve ser ruim demais, é difícil.